O caso de um cachorro que chegou aqui ao IML já sem vida, ele foi trazido inicialmente por dois homens lá na região do bairro Santa Rosa, ele foi localizado na região do bairro Santa Rosa, levado a uma clínica particular, mas o cão não resistiu aos ferimentos e posteriormente, como eu disse, veio para cá, para o IML Animal da Universidade Federal de Uberlândia. Vamos falar aqui com o professor Márcio Bandarra. Professor, a gente pode dizer desse caso, né, que foi um crime, podemos dizer que trata-se de um crime? É, eu acho que a partir do momento do exame necroscópico que a gente fez, né, então a autópsia revelou que realmente, assim, tende tudo a ser um crime, né, proposital, tão intencional. Agora o laudo já está sendo encaminhado para a Polícia Civil, que com certeza abrirá as diligências para a resolução desse caso. Durante os trabalhos realizados aqui, foram verificados perfurações no tórax, é isso? Isso, perfurações de tórax, fraturas de costela, né, eram cinco costelas fraturadas, quebradas, então o animal, ele foi encontrado em um cômodo, né, também todo sujo de sangue, então acabou perfurando o tórax, perfurando o pulmão desse animal, o qual, por isso, esse respiratório acabou vindo aí a óbito e tudo indica, assim, que tenha sido um crime. Nesse caso, foi registrado um boletim de ocorrência, o senhor teve acesso e as pessoas que trouxeram o animal até a clínica, eles relataram alguma situação, alguma situação suspeita? É, eles relatam que chegaram no local de trabalho deles, né, e acabaram encontrando esse animal nessa sala e alguns materiais perfurantes, como o garfo, próximo desse animal e realmente o ambiente todo sujo de sangue. Aí agora a gente aguarda imagens de câmeras aí que a polícia deve solicitar para realmente fazer toda a investigação e aí chegaram ou não, né, num suspeito ou realmente se foi um crime ou não.